Olha, eu estou recebendo hoje, falei do jiu-jitsu, agora eu vou falar sabe de que? Karatê do tradicional. O garoto João Gabriel, 17 anos, vai participar do Mundial que será realizado no final de semana, mais precisamente no domingo, em Portugal. Ele que já esteve participando do Pan-Americano e vai participar agora do Mundial, gente. Não é pouco não, representando o Brasil, vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele está aqui com o seu kimono. Tudo bem, João Gabriel? Tudo bem. E a bandeira, olha, bandeira do país. Que orgulho, hein, Gabriel? Como é que está a expectativa aí para essa viagem e representar o nosso estado bem e o país, né? Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia, Herbert. Bom dia a todos que estão assistindo. A expectativa é muito grande, porque foram muitos dias de treino, dedicação, foco, persistência, resiliência. E para chegar lá e fazer bonito. Chegar lá e estar representando o nosso Brasil bem e conseguir trazer esse Mundial para o nosso Brasil, o nosso Piauí. E é isso. E representando também, eu costumo falar o bairro onde a pessoa mora, porque é bacana. Para você chegar no seu bairro, depois que sair da tela da TV Cidade Verde, isso é reconhecido. Porque você mora lá, às vezes ninguém sabe quem é o João Gabriel. Pois é esse garoto, alô Pedra Mole! Ele representa o país no Mundial. Não é isso? Com orgulho. Com orgulho muito. De morar na Pedra Mole. Muito orgulho de morar lá. Lá também é onde tem a academia do meu CC, que eu treino lá na Pedra Mole. E é isso. É muito orgulho. Quer dizer, são quantos dias de competição? É um dia só lá em Portugal? Não, vai ser seis dias. Três dias? Isso. Vai ser na sexta, no sábado e no domingo. Eu vou estar viajando domingo agora e aí vai ter uma semana. Ah, de aclimatação, né? Isso. Vai ter uma semana de treino com a Seleção Brasileira. Pô, que legal, hein? São quantos atletas no total? Compondo a Seleção Brasileira de Karatê do tradicional? Assim, a Seleção Completa vai levar 55 atletas, a Seleção Brasileira. E cada modalidade só tem dois atletas. Aham. Você fala o quê? Cada categoria. Isso, cada categoria. Cada categoria. Então vai ser na próxima semana, sexta, sábado e domingo. Em que cidade lá de Portugal, hein? Vai ser na cidade de Vila do Conde. Vila do Conde? Isso. Pronto. E a expectativa é das melhores? Você está preparado para, de repente, conquistar o ouro, hein, João Gabriel? Porque o Mundial é difícil, né? São vários países do planeta. Sim, exatamente. Estou muito preparado. Estou com a cabeça muito boa. Estou preparado fisicamente também para chegar lá e representar o nosso Brasil, que é uma coisa muito importante para fazer isso. Tá. Tem um cidadão filmando você aqui. Quem é esse cidadão? É o meu CC. Ele também é isso. Ele vem aqui só para a gente mostrar a imagem dele. Vem aqui, professor. Rapidão, rapidão, para a gente fechar aqui. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui também, né? Isso, é um dos meus CC. Qual o nome dele? É o CC Cironi. Cironi. CC Cironi é o mestre, é o professor do João Gabriel, que vai estar representando o Piauí, o Brasil, a Pedra Mole, lá no Mundial de Karatê do tradicional em Portugal. Tá aí, então, a imagem do professor Cironi, que é uma referência no Karatê do nosso estado. Valeu, professor. Obrigado. O CC Cironi é um dos meus professores, mas também tem o CC Delvani, que está comigo ali também, me apoiando também. Pronto. Ah, essa foto. Qual é essa foto aí, por favor? Foto do Karatê. Olha, essa aí. Quem é essa senhora? Essa senhora aí. Você está recebendo a medalha dela. Ou aí não é você? Ali é eu. É o anjo. De costas ninguém encerre o anjo. Olha aí, pronto, olha aí. Isso. Aí é a minha tia, quer dizer, é a minha tia. Ah, a sua tia. Pronto. Essa competição foi agora recente, né? Foi. Aí foi aqui no estadual, foi no Saramenezes. No ginásio Saramenezes. Isso. E no pódio, ganhando o quê? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Valeu. João, felicidades para você. Boa sorte, viu? Obrigado. Um abraço, professor. Olha, intervalo comercial, opa, intervalo faz parte. Pois Cidade Verde Esporte é assim, né, viu? Dinâmico, irreverente, em todos os sentidos.